Nesta terça, na Sessão da Tarde Como você veio parar aqui? Talvez seja no destino Este peixinho foi fisgado por um grande amor Mas seu romance está sendo ameaçado por esse valentão Eu sou dono de tudo que eu pegar Agora, ele vai ter que usar toda a sua inteligência Para não virar comida de tubarão O mar não está pra peixe Nesta terça, na Sessão da Tarde